Tu não puedes comprar al viento, tu no puedes comprar al sol Tu não puedes comprar al viento Eu queria agradecer a presença de todos num dia tão... é bem feliz porque a gente está, pelo menos, voltando a se reunir presencialmente, né? Então, esses falsos pastores do MEC que querem levar o nosso ouro Que a educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada, como a gente sempre gostou de dizer Pertence ao povo brasileiro, esse é o nosso ouro Generais voltem nas casenas, fascistas não passarão Antes que seja tarde, antes que perca o sentido Antes que a gente corra risco de falar essas coisas aqui Nesse chão Muito bem Foi uma correria muito grande pra gente estar montando isso tudo aqui Ontem à noite estávamos aqui Me contando com a ajuda aí de colegas que vieram lá de Porto Professor Anto, Gabriel Que gentilmente, generosamente nos ajudaram na finalização disso aqui E que essa correria que todo mundo fala, todo dia a gente escuta pelos corredores aqui Ai, correria, muita correria E é mesmo, né? Mas às vezes a gente para pra pensar pra onde que a gente está correndo, né? Nós, professores de geografia, né? A gente tem esse hábito, né? De perguntar onde, pra onde vamos, né? E nós, no nosso caso, sabemos muito bem pra onde vamos, né? Então fica aqui um elogio à Córdoba Pra quem não conhece, que venha a conhecer, né? Particularmente a gente destaca a inteligência dos cordobeses Muito antes de existir a cidade de Florianópolis Já existia a Universidade Nacional de Córdoba Leem muito São muito inteligentes Sempre nos surpreendem Outra qualidade cordobesa que a gente destaca aqui é a luta Então, enquanto a gente ainda está brigatinhando Nas universidades públicas Eles já tinham feito uma reforma Que veio a influenciar tudo isso que a gente está fazendo aqui Que é a extensão universitária E outra qualidade cordobesa é a união Então, a gente caminha pelas ruas E vê as praças lotadas de jovens tomando morte Com muita simplicidade, pelo simples desejo De se juntar, de se unir Então, quando eu entrei aqui em 2010 Fiquei muito triste que o professor Rodolfo estava de partida E ao mesmo tempo fiquei logo surpreso Que, mesmo aposentado, ele continuou participando desse projeto Como está fazendo a professora da Luz agora E quando eu fui a primeira vez para a Córdoba Eu entendi o porquê Que tem a ver com essa paixão Esse projeto se faz dessa paixão E é o diferencial dessa escola São os projetos, a extensão e a pesquisa Que a gente desenvolve aqui Aqui é um lugar de todos O colégio é um lugar de todos A universidade é um lugar de todos Córdoba se faz com todos A gente sempre diz que o intercâmbio Mesmo você não gostando, não querendo, não aceitando Faz parte Isso é muito interessante Porque tanto Córdoba como Tchemané E também os outros intercâmbios que a gente tem na escola Como o alemão Você participa porque eles são escolares Então isso é muito bacana Estudantes, servidores Sempre participam do intercâmbio O nome não está ali Mas fizeram parte, viram, falaram, escutaram E sentiram Isso é o fundamental dentro de uma escola O sentimento Lugar de conhecimento Como é Córdoba Por isso que a gente tem o César aí Tem o Rodolfo Tem tantos outros, né? E esse legado é muito interessante Porque existe a paixão Quando a gente inicia sempre o projeto Córdoba A gente diz Isso é um lugar de paixão para nós Então a gente tenta mostrar para os intercambistas Para os estudantes, para os candidatos Para todos Que não é uma formalidade É algo que vem de dentro Do coração, do sentimento E a gente acredita profundamente Na integração dos povos Na revolução Nas modificações profundas Na equidade Então isso é algo impressionante Que nos liga Que nos une continuamente Então tem que preencher o paade Tem que dar conta do relatório A gente se perturba muito Muitas vezes com a postura Dos estudantes Das famílias Dos próprios colegas Mas tem algo que diz assim Não, eu vou continuar, cara Com teimosia Com rebeldia Porque Córdoba é para isso É para além de uma formalidade De um simples papel Ela passa Por acreditar profundamente De que tudo pode ser melhor De que a gente se encaminha Para um mundo de equidade Um mundo revolucionário Continuamente De sentimentos De política De estrutura Então é um pouco isso E tem que ter um propósito Porque se a gente ficar só No movimento de fronteira De levar e trazer estudantes Ou de sentar com os professores Com os camaradas Não basta Assim como não basta com a escola E a gente sente isso todo dia Se a gente não tem um propósito Para além De toda De toda A formalidade De subir para dar aula E descer De ouvir o sinal E assim para os estudantes também Se não tem um propósito Além de vir para cá De só para Ter um conteúdo De sentar E ficar ouvindo professores Não basta Não vai bastar Tem que ter mais Por isso que tem que ter Um gremio estudantil Por isso que tem que ter Uma rádio Por isso que tem que ter Um desejo maior Que mova Porque se ficar só no ir e vir Vai cansar E vai desistir E assim é Tanto lá na reitoria Para quem é reitor Para quem é pro reitor Para quem é professor Para quem é estudante Para quem é servidor No geral Tem que ter algo a mais Porque senão Vai sair daqui Já saímos Muitas vezes adoecidos Mas vai sair mais Então tem que ter um propósito Assim a gente pensa Os projetos Tem que ter projetos Por isso Uma das coisas Que eu vou ler aqui Diz assim Que até hoje Talvez não se deram conta Da relevância Da importância Que é ter um projeto Que foi feito em 1992 E tem 30 anos E nós estamos em 2022 E durou até hoje Por mais que a Mercedes Souza Diga que durar Não é viver Viver é outra coisa Mas está vivo Pulsante Talvez Nós mesmos Não nos demos conta Da relevância Do que é uma universidade Por exemplo Ter um NDI Ter um colégio E ter pós-graduação E ter terceiro grau É belíssimo isso É algo raro Você ter uma estrutura Onde você tem a criança E você tem o adolescente E você tem o adulto E uma área de conhecimento enorme Então talvez a gente Não tenha se dado conta Da importância De tu ter um projeto De 30 anos E como que a gente Às vezes nota Que não tem tanta importância Ou que não entenderam bem Pequenos detalhes Às vezes não são As grandes estruturas Porque a gente Saber que não tem verba Isso a gente está Na carne Sofrendo o tempo inteiro Mas às vezes São pequenas coisas Por exemplo Os professores hoje Em 2022 Do Tchemané Viajam sem diária Para cá Isso é paixão Ah, mas não devia Porque tem que lutar Pela estrutura Obviamente Mas ao mesmo tempo Tem algo ali Que diz que o cara Olha e diz assim Eu vou Eu vou Eu vou sem diária Ah, isso pode abrir Caso de o cara Não receber mais diária E começar a viajar Sem diária É um risco Mas depois tem que Batalhar para ter Não é nem batalhar Faz parte da estrutura É quando você leva Estudantes para comer Pequenos detalhes Entendeu? Que não parecem tão pequenos Tu vai levar A meninada para comer No NU Os gaúchos E E não tem passe Para eles Para ele Então são Coisas assim Que tu diz Poxa, mas já era Para estar tranquilo Os gaúchos chegam Os argentinos chegam E já tem o passe E já tem isso E já tem a comida E está tudo certo Porque é grandioso A gente ter esse movimento Entre fronteiras Entre universidades Então isso tem que se pensar De por que que internamente Ainda tem que ficar Muitas vezes Vencendo para eles Já vencemos tantas Já temos que lutar Com uma estrutura tão grande Então também A importância De a gente ter esses projetos Que nos fazem refletir E dos passarinhos Como lembrando um pouco Quintana Eu queria lembrar Alguns nomes Que para vocês Não vão dizer nada Mas para nós Pulsam de modo significativo Vitor Nicola e Marta Bravo Eram pais Do colégio de aplicação Sentaram com a professora Querubina de português Aqui da escola E disseram assim Quem sabe Lá em 90 Ou em 1991 A gente não faz Um intercâmbio Entre as escolas Pais Não estavam indo Para o Ministério Público Estavam indo Fazer Um desejo Se tornar realidade Com uma professora daqui E virou isso aqui Então é muito interessante Clarme Regis Cleusa Susana Ferreira Ana Dante Bertone Nancy Aquino Maria de Fátima Sabino Leandro Cisneiro César de Medeiro Regis Silvia Leninha Áureas Claudete Cigalim Sandra Mendonça Rodolfo Pantel Jandira Farias Ana Sabino Professor Alvin João Nilson Fabíola Teixeira Ferreira Eliane Jorge Banda Binone Inês Provesti E tantos outros Que fizeram parte Desse Desse Projeto E que hoje estão aqui Os seus duas ali Fabíola Vocês que também Fizeram parte Viajaram Foram Viram Então também Deixar esse abraço Forte A todos aqueles estudantes Que estão ali E que hoje Alguns estão presentes Queria até que Levantassem o braço Dos estudantes Intercomunistas Estão aí Com a gente Presente Porque vem lá atrás Também as meninas Então é isso Então vou ler Vou ler uma coisa Nos tempos de hoje Com 30 anos Alguns não saíram De casa ainda Nos tempos de hoje Mas o projeto Córdoba Este Fundado em 1992 É do tempo Em que os jovens Tinham intolerância Ao confinamento Ao marasmo Ao autoritarismo A opacidade Das relações humanas O projeto surge Em um tempo Em que respirar A plenos pulmões Era o que se almejava Em 1992 Sete Sete anos apenas Após 20 anos De ditadura civil militar O sonho era andar Sem lenço E sem documento E não desaparecer Em alguma esquina De uma cidade qualquer A juventude De 30 a 25 anos atrás Colocava a boca No trombone E pedia pão na merenda E outro modelo De uniforme Não cantava mais o hino Uma vez por semana Criava sua organização Estudantil Assistia com empolgação Blade Runner Lia servidão voluntária E viajava Viajava muito Viajava por Santa Catarina Brasil e Argentina Queria rua, estrada e espaço Atravessava ponte, rio e fronteira Dormia junto com os assentados do MST Andava pelas ruas de Minas Fotografava e refletia sobre poluição Desmatamento, mineração E ainda tinha tempo de no fim do ano Se algum professor topasse Ir para algum lugar Para festejar o fim do ensino médio Não gastava em roupa Cabelo, sapato, guate 1992 30 anos Organizações internacionais Estavam sendo firmadas Diplomáticas e comerciais Como o Mundo Sul E entre fronteiras Brasil e Argentina Realizava-se um acordo Separadas pelo Uruguai O Rio Duas universidades públicas Decidiram pela cooperação Acadêmica e cultural Decidiram atuar Com os outros Para o mesmo fim Cooperar Cooperar para o encontro De povos e de conhecimento Pensando para além do comércio Adentrando as fronteiras E buscando elementos Integradores Respeitando pluralidade E diversidade De cada país Cidade Universidade E colégio Hoje 2022 É bem possível Que ainda não se dêem conta Servidores e instituição Da grandeza e importância Desse gesto Assinar Um acordo de cooperação Em 1992 E ter o mantido Durante 30 anos Acordo pensado E realizado Por um colégio Ancorado em Pátio Universitário Através da educação básica Colégio de aplicação Escola Manoel do Grande Lugares de ensino Pesquisa E extensão Hoje Ontem E que lugares de ensino público Principalmente A educação básica São violados Insistentemente Em todos os seus propósitos Pedagógicos E com recursos exíguos São cobrados Na sua qualidade Manter ações Que nos aproximam Que nos levam Para além dos mundos E das cercas É um ato De plantar utopias Mas não somente Plantar Isso que estamos a fazer Todo dia Como educadores Mas principalmente Um ato de acreditar Que alguma semente Irá germinar 2022 A juventude permanece Germinando de modo diverso Assim como o tempo histórico Mas latente está Sua vontade de movimento Assim acreditamos Latente está Nossa vontade de movimento Nossa digna raiva Nossa rebeldia Como pensadores Assim acreditamos Que o pensar escolar Universitário Seja sempre revolucionário E intolerante Ao marasmo Ao medo Ao autoritarismo E à descrença Que o principal acordo Seja De ser lutador Pertinaz Que cansa Mas não desiste Paulo Freire Gratidão Aqui em Florianópolis Projeto Brasil Lá em Corna Foi pensado De uma forma Distinta É jogar uma sementinha No sentido De repensar A América Latina Uma perspectiva De cooperação Solidariedade Desenvolvimento De desenvolvimento social Mas eu vim aqui Fazer um registro Também De um outro Projeto Extremamente importante Que é Esse espaço estético Criado pela Professora Fabiola Que faz um resgate Dos acontecimentos Do greve de aplicação Da universidade Da cidade E projeta Novos eventos Para o futuro Então A minha participação Nesse momento É fazer um registro Com a presença Da professora Fabiola Desse espaço Que é extremamente importante Tá Um abraço E acho incrível Esse projeto Quando eu estava Na escola pública Na ditadura militar Não existia possibilidade De intercâmbios Não existia possibilidade De fala Várias possibilidades Elas não existiam Em toda a minha trajetória De ensino fundamental E ensino médio Eu fui em duas saídas De campo Uma com uma fábrica de garrafa Que a gente achou maravilhosa E uma outra Era numa estação De tratamento de armas Que também foi incrível E aí venho falar Sobre o Grêmio Estudantil A primeira grande saída Que eu fiz Enquanto estava na escola Foi uma ida à Brasília Na época da abertura Pela União Brasileira De Estudantes Secundaristas Que quem fez A mediação E quem nos indicou O caminho E como nós poderíamos Fazer isso Foi o movimento estudantil A partir do Grêmio Estudantil Da minha escola Então, gurizada Sugiro Movimentem-se É importante que tenha E o Grêmio Estudantil Ele não pode ser Tutelado nunca Ele é independente Vocês têm condições De fazer isso Sugiro intensamente Que façam Que batam na porta De sede Para reivindicar coisas Que conversem com a diretora Esse é o movimento Que nós precisamos Projetos assim Tão longevos Orgulham Certamente O Colégio de Aplicação Orgulham a universidade A gente A gente está no espaço Numa possibilidade O Código O Código de Aplausos O Código de Aplausos Do Estudo Espero que vocês Espero que vocês tenham A mesma vivência De uma forma tão incrível Como eu tive Se não até melhor Que é um negócio Que leva para sempre Você não pega mais na minha mão Morro de medo Que medo eu tenho da solidão Eu estou com medo Daquele carro Com a mão Morro de medo Que medo eu tenho da escuridão Eu sou o rio Você é o mar Nosso romance é Pororoca Você é a flor Eu sou o beija-flor